Olha aí, gente, sexta-feira chegando, né? Então, a gente vai preparar, então, o conteúdo da Marisol. Mas, primeiro eu gostaria de pedir a vocês que estão chegando agora, que se inscrevam no canal da Marilsa Caria, que dê o seu like e que ativem o sininho para assim vocês receberem as notificações toda vez que Marilsa Caria mandar um vídeo ao ar. Hoje é a vez da Marisol. Gente, tá calor, hein? Mas a Marisol veio aqui, assim, com esse chapelão, que todos já conhecem, né? Com essa máscara que a Marilsa quer, mas a Marisol pega de volta sempre. Mas, então, eu já estive aqui nesse pedaço, né? E hoje eu queria mostrar o quê? Vou mostrar primeiro e depois eu falo. Vamos ao vídeo, vamos. O tempo atrás, nós ganhamos assim, do meu cunhado, né? Essa planta aqui, que, na verdade, é decorativa. Estão vendo? Olha. Um abacaxizinho. Ela não cresce mais que isso, né? Porque ela não é um abacaxi normal daquelas que eu estava plantando. Olha só. Elas já estão dando essas mudinhas, sim, mas ela não cresce mais que isso, porque ela é decorativa. Eu trouxe aqui para fora, para vocês terem uma noção. Ela é assim, com a folha altamente espinhosa, justamente para proteção, acredito, não é? Para poder sobreviver, não é? Ela é assim, olha. Que bonitinha. Pronto. Olá, gente. Aqui é a Marisol. Olha o que eu encontrei. Duas tartarugas, gente. Passeando por aqui. Nossa, acredite se quiser, hein, gente? Olha que lindinhas. Tem uma que é pequenininha. Esse deve ser macho. E essa deve ser a fêmea. Está um sol, assim, forte. Eu não sei se vai conseguir visualizar, né? Mas, disseram que tartaruga é lenta, mas essas duas correm, hein? Ou esses dois. Esse deve ser macho, gente. Esse é menorzinho. Deve ser macho. É o que eu tinha para falar hoje, hein, gente? Olha ela comendo aqui, olha. Não é demais? Como é que você ia imaginar que hoje ia aparecer tartaruga por aqui, gente? Ela chegou a entrar na minha casa, hein? Aqui na casa do sítio, entendeu? Essa é a maior. Essa é a fêmea. Ela é grandona, viu? Quase o dobro do tamanho do outro. Tá vendo? Olha que interessante. Quando ela entrou em casa, eu vi que elas estavam andando e se aproximavam do forno. parece que elas gostam de lugar bem quente. E quando elas ficam andando lá pela sala, né? Ela vai onde tem sol. Não é interessante, gente? Isso é muito interessante. Olha aqui no matinho. Olha a outra aqui. Não sei se vai aparecer as duas. Olha aqui, ó. Ela tá comendo. Tá vendo? Ela tá comendo aqui, ó. Acredita que ela nem se incomoda com a minha presença, sabe? Bom, o outro começou a comentar bem agora, ó. Vou mostrar. Olha, você viu que a fêmea, ela é mais tímida, né? Ela se esconde quando eu vou filmar. E ela tá se dirigindo ao lado contrário. Tá vendo, gente? Tá fugindo de mim. Ah, não. Ela tá indo em direção ao... Ao vegetal que ela quer comer, né? Você acredita? Eu não me canso de olhar. Olha só. Se alimentando, assim, do matinho, gente. Olha, tinha uma flor aí. Não sei se ela vai... Ela comeu. Vamos ver se ela vai pegar outra flor aqui. Ou não. Olha só. Olha, comendo a flor, gente. Danado, hein, você? Essa é a árvore da acerola. Tá vendo? Aqui, ó. Essa é a acerola que o Caria tava dando para as tartarugas, viu? Eu só queria mostrar aqui, então, que ele já colheu, né? Aqui, ó. São as acerolas. Estão vendo? As acerolas. Lindas, não. Lindas mesmo, né? Olha que lindas. É isso. Muitas surpresas nesse vídeo de hoje. Mas só tá feliz, hein? Muito feliz por poder compartilhar com vocês Essas relíquias todas. Olha aí, gente. O Caria trouxe a acerola e ela tá comendo. No caso, ele. Deve ser macho esse daí. Olha só que bonitinho. Tá comendo acerola, gente. Tomando sol. Porque, como eu vi, eles adoram tomar sol, viu? Tinha uma outra pra ver. Ah, acho que grudou. Tá tentando tirar da boca bem. Ai, tá engasgada. Mentira. Olha só que tirou. Olha, gente. A tartaruga fêmea comendo acerola. Que bonitinha. Olha como ela come direitinho. Como é que foi parar duas tartarugas aqui, não? Gente, eu tô aqui na árvore da acerola. Pra vocês saberem que eu tô aqui. E pra mostrar pra vocês que tem um monte de acerola ainda que estão verdes, viu? Mas, daqui a pouco, vai amadurecer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das tartarugas, dos abacaxis, que é aquela plantinha decorativa. e por hoje a gente vai ficando por aqui. Olha que interessante, não é? Como é que vai aparecendo um conteúdo pra Marilsa, pra Marisol poder compartilhar com vocês toda semana. Então, a surpresa desta sexta-feira no canal da Marisol, no canal da Marilsa, é isso. Então, espero que vocês apreciem esse conteúdo que eu guardei com carinho pra vocês. Tá bom? Então, até a próxima sexta-feira. Tchau. Inscreva-se no meu canal Marilsa Caria. Inscreva-se no meu canal Por que não agora? Marilsa Caria.